Em 2018, a Valdete passou por um tratamento dentário completo. Fez 12 implantes, gastou 40 mil reais e o resultado foi um desastre. Os implantes ficaram tortos, né? Ele colocou uma provisória com os dentes enormes, feio. Esteticamente ficou horrível. A Maria ainda tenta consertar os estragos na boca. A autoestima nunca mais foi a mesma. O meu implante, tudo enferrujou, tudo enferrujado, tive que retirar tudo e estou fazendo tudo de novo. Um gasto bem maior do que foi feito. Um falso profissional foi quem fez os procedimentos. Na época, ele era estudante do oitavo período de odontologia. Apesar das denúncias, ele conseguiu terminar a faculdade e hoje atua normalmente como dentista. Na audiência esta semana, os pacientes estiveram de frente com ele. Ali eu acabei de ver que ele é uma pessoa extremamente desonesto, porque ele teve a cara de pau de falar que nunca me viu, que não me conhecia, que não sabia quem eu era. Leomar de Souza Silva é processado por provocar danos estéticos e morais a oito vítimas. Se a gente tivesse uma legislação rígida, uma fiscalização rigorosa, esse profissional, essa pessoa, esse indivíduo, hoje, ele não estaria habilitado. Porque ele provou à época, enquanto estagiário, que ele não serve como um profissional. Ele não tem a boa fé, ele não tem lisura, ele não consegue pensar nos seus pacientes. O Conselho Regional de Odontologia explica que o profissional, à época, era habilitado como técnico de prótese dentária e foi cassado. E ainda deve sofrer outras sanções. Como não é mais réu primário no Conselho Regional de Odontologia, ele pode ter, sim, uma próxima denúncia, ou durante esse processo, ou qualquer algo que acontecer, ele pode ser suspenso nas suas atividades. Eu quero justiça, sabe, independente se hoje ele é profissional ou não, mas na época que ele fez, na minha boca, ele não era profissional.